Por que eu peguei o slime? Não tô achando o lado aberto É isso aqui? É sério que eu tô Deixa eu abrir Oi meus sucessões Oi meus sucessões Lindos e maravilhosos Então hoje Estamos na parte 2 Da batalha com as slimes sorteadas Quem acompanhou A primeira parte viu que eu peguei Uma aranhola A Roberta pegou uma fedorenta E quem se deu bem Um pouquinho melhor foi a Raquel Pelo menos não era fedorenta e nem ela pegou aranhola Mas dessa vez Tá mais difícil Vai ser difícil alguém ficar sem pegar aranholas Porque da última vez Ninguém pegou a mofada Dessa vez a mofada tá aqui E como da última vez só pegamos Uma slime com bichos Deve ter muitas slimes com bichos É cara Bom, se você não tá entendendo nada Vai assistir o primeiro vídeo Que tá mais fácil de entender Então vamos começar esse vídeo logo Vamos lá E tem um problema Eu sou sem uma Tomara que você não pegue a mofada então Então o mesmo esquema do primeiro vídeo Vamos vender os nossos olhos Começa lá pela Raquel Vamos lá Raquel Vou pegar um, Roberta pega um, eu pego um e assim vai Três os olhos cada uma Eu peguei um Pegar Ro Peguei um Cadê o bote Peguei um, peguei um Vai Peguei um Peguei um Peguei um Peguei um Era o meu último Peguei um Eu peguei meu último Podemos abrir? Certinho Uh Ai gente, eu tô com medo Meu Deus Gente, eu te errei Parece que tem que tampa aqui escura as coisas Bom, vai aqui, eu abri a tua primeira Vamos abrir a minha primeira Nove É nossa ou seis? Nove É seis É seis É seis É seis É um seis É um seis É azulzinho Onde tá? Essa aqui? É de baixo Essa aqui? De baixo De baixo Essa daqui Seis pra Raquel Eu tenho seis anos Vamos lá Ufa, 24 24 Qual é 24? 24 era grande, né? É, grande Grandona Não sei se a gente pode usar o que é Nem lembro Eu Vamos lá Tô com medo de casar inquieto 22 Qual é 22? Nossa, a última rosa lá, filha Pega lá pra mãe Ah, eu queria Que ela Eu queria Vamos ficar querendo Porque ela é minha Vai lá, Raquel Olha O teu próximo número É o meu menino Acho que é sete É quatro Mostra lá pro pai Como é que você sabe que é quatro? Saúde Obrigada Essa é a roupa É brilhante de novo De novo Brilhante Vamos lá Será a minha Qual será a roupa? Não tô achando o lado aberto É pra hoje 14 Essa aqui, rosa Peguei 24 Eu peguei 24 Eu peguei 14 Eu peguei 14 Meu segundo número Eu deveria pegar 4 também 10 Nada de slime mofada Cadê a 10? Ah, não É a melhor slime de todas Sério? É aquela rosa Que vou misturar com essa É, a dela é muito boa Mas ela vai misturar Vai misturar Vai ficar ruim Não sei Mas agora ela é minha Vai, Raquel Seu último número Será que ela pegou a mofada? 13 Uh, 13 Qual é, Fah? Essa daqui Essa Raquel, você pegou uma sequência de escuras agora, hein? Vai, amor Não tem uma atual 7 Nada de slime mofada Olha, 7 Bonita E a minha última Qual será? 5 Quase 25 5 Qual é a 5? A da 4 Sim É a laranja 5 Laranja Ufa E a mofada não saiu Será que vai ter parte 3, gente? Será que vai ter parte 3? Se vocês quiserem, deixem muito like Isso mesmo Quantos likes? Eu não sei 10 mil likes Bom, a Raquel pediu 10 mil likes 10 mil likes Pra gente fazer mais uma rodada Pra ver se sai a slime mofada Porque por enquanto não saiu Então vamos misturar? Vamos Gente Gente, eu fiquei olhando ali E sobraram só 7 Ou seja, daria 2 pra cada uma E sobraria uma Vai que sobra só a 25 Aham Sim Mas isso só se tiver a parte 3, né? Isso só vai ter se vocês colaborarem aí com o like Dá muito like Bom, vamos misturar então Vamos abrir a nossa primeira Tudo junto Qual que é essa, mãe? Sei lá Ai, eu sei, eu sei É aquela Aquela que é nuvem Nuvem? Nuvem Não lembro Cláudia? Cláudia Cláudia É Cláudia mesmo Cláudia ruim Ficando sem fazer Cláudia Ai, que boa Tá muito boa Ó a minha A minha tem Polinhas de isopor bem pequenininhas Vamos ver Vamos jogar aqui Não, tem cheiro dela com ela É, boa gente Acho que ela é alguma mistura butter Então Será? Eu acho Eu não lembro E a sua, Raquel? Qual é a primeira que você vai jogar na mesa aí? É a Tem bicho Tem bicho? Tem bicho! Uma perna Uma perna Ai, não! Ó, Roberto, nem eu falo na tela Tem bicho também O que vocês pegaram de bicho aí? É, calma, aranhola Ai, aranha, gente E a Raquel? Não sei Pode ser um carrapato? Será? Tá rapato? Isso é muito boa, mãe Ai, isso é muito boa, não mistura Não Vai misturar aqui Cuidado que tem bicho Olha que linda Olha que linda Aqui ela tá Olha Olha Que coisa linda Mas vamos misturar, né? Cadê o teu bicho, Raquel? Ai, eu não quero bicho O que será que é o bicho da Raquel? Eu não sei Ai, Raquel, coragem Ele tinha o teu bicho Qual é? A mosca Não é É o caralto É uma aranha pequena É a amassada ou a silva? Todo mundo tá pegando a amassada Amassada Vamos para a segunda slime, então? Vai lá, Raquel Abre sua segunda aí Eu já vou abrir também Parece Cloud, gente Eu não sei se é Será que dessa vez eu não vou pegar a amassada? Joga em cima da mesa aí, dona Raquel Tá mole? Medida Vai Tá mole Enquanto a Raquel vai tirando a dela lá Roberta Abre sua segunda Qual que é essa aqui também, gente? Não sei Eu acho que é puri também É puri misturada também É? E a minha? A minha era o quê? Ela é boa, mas eu não lembro o que ela era Mãe, ela foi naquele vídeo que a gente misturou a slime Tem bolas nela Sim, é pompom, mãe mesmo Ah, pompom, não lembro Fiz eu, você e Raquel Aqui, produção Lembra, mãe? Ai, ai, ai Não me lembrei dessa Peguei uma mosca É a mosca Nossa, essa mosca é nojenta Não, é a mosca é nojenta É a cara Ai, eu vi E aí, Raquel? Olha que bonita a minha, mãe Olha só Só as minhas que são grudentas Eu acho que a minha vai ficar rosto Vai, Raquel Não posso agora Passa pra mãe Vai, Roberta A Raquel tá me lidando com a segunda dela ainda Ixi Não? Ai, que gostoso E a minha é Nossa, tá tão bonita a cor dela Nem queria misturar essa laranja Mas tem que misturar Bom, foi, pelo menos Foram cores parecidas Essa minha laranja foi dura Também é uma pura Ai, eu sei É, é uma puri Bem dura É daquela New Slice Não é New Slice Aquela que você misturou a primeira vez Lá que você ficou um tempão Misturando? Sim Então vamos lá Misturar isso daqui Ai, eu vou ter que ajudar a Raquel Porque ela tá com a minha elequenta lá Vai, Raquel Vai cair, vai cair Vai cair Caiu Ai, que boa Ai, que boa Acho que é boa Vai ficar dura Vai embora Olha que parece Agora, professora Raquel A minha tem um trabalho Pra misturar essa dura Laranjada Já quer ficar um salmão O que vocês acham? Um salmão selvagem Selvagem O que você acha, Ro? É, o salmão selvagem É mais uma laranjada Nossa, é um animal Olha, eu já dei um pouquinho Olha que bonita a cor da Raquel A minha não tá tão feia E não tá tão dura Do que a primeira, né? A minha também não tá tão feia Então vamos pular aqui Pra quando as limes estiverem prontas Vamos ver no que que dá Vamos tirar as luvas Já que não tinha nenhuma almofada Nenhuma fedida, né? Você tinha com bicho? Grudou mesmo, Ro Toda tinha bicho Gente, me dá um negócio Quando a luva fica grudada na mão Olha, pessoal A minha tá bem gostosa de pegar Tá bem gostosa de brincar Eu acho que me dei bem nessa Consegui Dá até pra fazer um cocôzinho nessa aí Faz aí, um cocôzinho Vai com cocôzinho bonito Olha, meu cocôzinho Parece um cérebro Não Gente, essa aqui é a minha Ela tá com uma consistência diferente Tá com consistência de uma puri misturada com massa de EVA Ou uma cleia, né? Mas ela tá boa, Liana A minha também tá bem boa Eu adorei E eu também gosto dessa rainha Porque eu brinco com ela E ela se chama amassada, gente Ela tem uma irmã Que o nome da irmã dela se chama Silvia Mais uma chance pra momentar de cocô Agora eu vou acertar Será? Gente, eu acho que não Acho que vai ficar feio Tá melhor que antes? Tá prendendo, tá prendendo Tá prendendo Se você gostaram do vídeo Não se esquece do like Pra gente fazer o terceiro vídeo Bom Um beijo e tchau Com certeza A minha melhor A minha Que é a melhor Eu me dei bem Nem bem em vocês, tá? Eu me dei bem Dessa vez Eu me dei bem Dessa vez Dessa vez